aí a primeira vez então que ele abriu então aparece então algumas atualizações ele baixa vai aqui pra internet tal então isso que a gente pode fechar isso aqui não tem problema isso aqui é a nossa tela inicial tá ok eu vou fazer o seguinte eu vou fechar ela aqui e vou abrir ela novamente para vocês então verem como é que a gente faz então vai ter uma pastinha aqui macro vision você vir aqui em install shield 12 e vão clicar nele vamos lá então então como falei antes a primeira tela que ele abre então essa telinha aqui se você tiver um número de série e quer ativar então você vai clicar aqui senão então você vai clicar nesse aqui para você avaliar então é a essa ferramenta você poderá testar então aí por 21 dias essa ferramenta então tranquilamente é assim 21 dias não aprender então tá louco né vamos lá vamos clicar aqui em concluir vamos lá apenas lembrando que eu não forneço então a versão full do install shield porque é antiético né pessoal então pessoal quando você abre que essa aqui é a primeira tela que aparece ok do e do do sistema então está o shield então você vê pode vir aqui então no file eu posso então criar um novo projeto etc e tal então pessoal é muito prático é muito simples muito muito fácil mesmo então o que nós vamos instalar vamos instalar pessoal esse software vizinho aqui tá bom abra tá abrindo aqui vamos minimizar então vou instalar então esse software aqui é este mesmo neri delphi avançados então que nós temos o nosso executável aqui então a gente vai instalar este nosso projeto tá ok então dentro da nossa dentro desse setup de instalação tá ok então a gente vai instalar essa pasta claro que a gente não vai enviar os fontes que a gente não é doido né então a gente vai enviar só o que é necessário então para rodar esta aplicação tá ok então vamos voltar aqui para o nosso está o shield então para começar você vai vir aqui em novo projeto vamos pegar então um projeto básico em branco tá aqui tem outros scripts aqui que você pode pegar por exemplo um projeto que for específico para visual basic ponto net para ser então que tem outros instaladores e que 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 vai de você dar uma uma testada né pra web um projeto que seja pra web todos os tipos aqui então vamos pegar iniciando aqui então um projeto básico vamos dar o nome então aqui de neri delphi avançado esse aqui então vai ser o nome desse nosso projeto aonde vai ficar armazenado esse projeto aqui vai ficar dentro de install shield 12 project certo ou seja então esse gera esse instalador ele vai gerar aqui dentro uma pastinha chamado install shield 12 project veja que aqui dentro veja eu não tenho nenhum projeto aqui dentro estão vendo nada neca de pedir briba não tenho nada aqui então ele vai gerar um aqui dentro isso aqui mesmo pode ser pode modificar se quiser né então vamos lá então vamos dar um ok aqui vamos e vamos começar então esse processo de instalação muito bem então aqui ele tem um assistente que ajuda então na 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 criação então desse projeto tá ok então então vamos entrar vamos iniciar veja que estou no começo aqui vamos clicando nesse botãozinho vamos ver se conseguem enxergar pera aqui aqui então por causa da minha tela ali vamos fazer assim vamos fazer assim assim acho que vocês conseguem enxergar né então você vai ter esse botãozinho aqui ó se eu clicar nele pra entrar então no próximo item tá ok então próximo item vai ser o que? nome da sua empresa certo eu vou botar aqui então o que informaticom custos e ubra certo que eu dou aula na ubra então tá então o nome específico o neridf avançado pode ser então por exemplo aqui a versão vamos supor que eu estou trabalhando na versão 2.5 por exemplo então aí tu vai colocar o que você acha mais conveniente aqui vou botar a sua site então é o meu informaticom.com.br tá certo? uma hora dessas eu tenho que contar a história porque que é informaticom com n uma hora dessas eu conto bom aqui beleza aqui embaixo está pedindo então se eu gostaria de que fosse que esse usuário fosse notificado automaticamente quando eu fizesse uma atualização da aplicação então vamos deixar não aqui vamos fazer uma instalação basicazinha o icon então tu pode vir aqui e selecionar um ícone diferente tá certo? você pode pesquisar aí na internet por aí selecionar qualquer ícone para a instalação dele vamos pegar aqui vamos pegar o ícone dele mesmo aqui deixa eu ver tá ficou assim tá olha aqui ó como é que ficou então o ícone da instalação tá então essa primeira página aqui são apenas informações da aplicação nada mais que isso tá pessoal apenas informações aí agora vamos clicando aqui vamos passar então para requerimentos da nossa instalação tá certo? então vejo bem aqui ó aqui se a nossa aplicação requer o uso específico de um sistema operacional então você poderia vir aqui e selecionar então o específico como o nosso aqui não tem problema então deixa aqui deixa desmarcado ele vai servir então para qualquer um desses aqui tá ok? caso em algum momento tu fosse usar por exemplo mais algum software um time mais um outro software por exemplo internet e mdac ou adobe crobat então você poderia então estar selecionando aqui alguns deles tá ok? então normalmente aqui vai ser não então veja que a gente já passou pelo primeiro já passamos pelo segundo e vamos agora partir para o terceiro clicamos aqui nesse terceiro passo digamos assim então temos então a arquitetura de instalação certo? essa opção aqui tu vai deixar não tá ok? porque na verdade seria apenas você configurar então módulos que poderiam ser incluídos então na sua instalação num projeto futuro por exemplo então isso aqui uma coisa que um usuário nível básico intermediário isso não vai se aplicar tá ok? então pode deixar aqui ou não tanto é que o default dele o padrão já é não tá então vamos mandar avançar aqui então agora o seguinte nós temos então arquivos da nossa aplicação aqui que você vai então adicionar todos aqueles arquivos que farão parte da nossa instalação então então vejo que por padrão ele já me trouxe então aqui a pastinha informatic concursos eubra tá certo? então me trouxe aqui então aqui já está me trazendo então o o o o nome do produto que é o installdir que é a meu meu diretório do PAT padrão tá certo? que vai ser então dentro aqui de arquivos de programas que é onde está instalado as aplicações tá ok? então aqui pessoal tu vai adicionar então arquivos e folders então vamos adicionar folders por exemplo então aqui eu quero instalar então aqui deixa eu ver aqui delph avançado tá? eu vou instalar banco de dados opa esse aqui eu quero que esteja tá ok? então banco de dados com certeza vai estar então vamos dar aqui um ok nessa telinha que vai aparecer então aqui ele está pedindo se a gente quer criar então um link para esses arquivos então aqui você por favor coloque não tá ok? porque eu não quero criar link eu quero trazer o arquivo propriamente dito veja que trouxe aqui os meus arquivos então aqui vamos adicionar também tem mais alguma outra pasta aqui dentro do delph avançado imagens por exemplo eu quero trazer todo ele então coloca não aqui tá ok? então eu já tenho o meu imagens também dentro então tudo isso aqui ele já vai instalar então agora na próxima videoaula a gente vai dar continuidade porque essa aqui já está acabando o tempo e eu tenho que fazer sempre antes de dez minutos a partir de agora né? para que essa videoaulas então tenha uma padronização então a gente vai dar continuidade então na próxima videoaula um abraço tchau um abraço tchau um abraço tchau Obrigado.